Fala galera, beleza? Gabriel com vocês e nesse guia de conquista eu vou te ensinar a fazer a conquista chamada Cuspiu Levou, que consiste em você derrotar aqui um cuspidor de bruma, pra isso você vai ter que ter equipado ali uma arma ali de raio ultravioleta, então lembrando, se esse vídeo te ajudar, manda aquele curtir, não é inscrito, se inscreve, vamos lá galera, essas estátuas de cuspidor de bruma são essas estátuas que geram essa névoa vermelha que vocês vão encontrar ao longo do jogo, pra você fazer essa conquista você vai ter que destruir essa estátua, então a gente vai ter que estar equipado com esse disparador de raio ultravioleta, e a gente vai lá se aproximar dessa estátua, chegando próximo a estátua com esse feixe aqui da arma de raio ultravioleta, a gente vai conseguir petrificar a estátua, aí ela não vai mais gerar essa névoa vermelha, ela estando petrificada, você vai poder então usar ali o seu ataque corpo a corpo, dar um golpe melee, pra a estátua explodir, e você então conseguir desbloquear a conquista, como vocês estão vendo, agora aí a conquista então Cuspiu Levou, vai ser desbloqueada, tá bom galera? essa é a dica pra vocês, gostou? Manda aquele curtir, não é inscrito, se inscreve muito obrigado por tudo, fique com Deus, valeu e até mais!